Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês na 10ª edição do Rondônia Rural Show. É a minha primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, né? Vim a convite da SEAGRE e da CRIPAR que me trouxeram pra cá, justamente pro Espaço do Peixe de Rondônia. E tamo aí, cara, tô quebrando os paradigmas, né? Dos amazônicos aqui, dos fundonienses, ontem foi muito engraçado. Eu preparei um pirarucu moqueado que a gente falou. E o moquem, ele é feito ou de bambu verde ou em madeira, em varas verdes. Por que tem que ser verde? Por conta do calor. Por que se for uma madeira seca, um bambu seco, vai pegar fogo e... E aí chegou um senhor, olhou pra mim assim, aí olhou e falou, como é que você vai fazer esse peixe? Assado. Pirarucu sem ser salgado? Ele é pirarucu sem ser salgado. E aonde você vai fazer ele? Eu falei, aonde o senhor tá vendo? Em cima dessas taletas de bambu? Não vai dar certo. Vai queimar. Vai pegar fogo na taleta, vai pegar fogo no peixe. E ele me perguntou, e aí, como que você temperou esse peixe? Eu falei, eu não tempero peixe. A madeira vai me dar a nota que eu preciso e tudo. Agora que não dá certo mesmo. Um peixe desse tamanho na taleta de bambu e sem tempero, não vai dar certo. Não vai dar certo. Será que ele ficou pra provar depois o resultado? Foi muito corrido, né? Quando a gente começou a cortar o peixe, foi bem legal. A interatividade de todo mundo. Mas é isso. E aí a gente fez um pirarucu moqueado. Explica pra mim, essa técnica do moqueado, é uma técnica... Como é que você trouxe essa técnica? Ela surgiu da onde? Tá. Não é uma técnica minha. Antes de eu estudar gastronomia, eu viajei bastante. E eu dou valor nos insumos da gente. A gente aprende as técnicas francesas, a cozinha clássica. Mas a gente não precisa de nada lá de fora. A gente tem peixe de qualidade, a gente tem vegetais, grão, proteína. A gente tem tudo de qualidade no Brasil, que hoje eles vêm buscar da gente. Então, por que a gente tem que fazer a comida que os gringos gostam? Não. Eles têm que comer a comida da gente. Se nós temos... A gente tem tudo. Tem tudo aqui? Os grãos nossos são exportados, a nossa carne é exportada, nossos peixes são exportados. Então, a gente tem que valorizar isso. E não é a cultura do brasileiro. A cultura do brasileiro é valorizar tudo que tem lá fora. Eu te falo porque a gente viaja bastante e a gente vê isso. Então, nessa minha andança, para eu conhecer, eu conheci todo o Brasil. Eu viajei o Brasil de norte a sul. Região norte, vim para o lado da cozinha amazônica, indígena. Fiz esse resgate. No centro-oeste, a gente tem alguns quilombos. No Goiás. E daí a gente vem pegando essa culinária também. Então, eu falo que a minha cozinha é uma cozinha do Brasil. Eu vejo que a sua cozinha é mineira, sou filho de mineiros, nasci em Brasília, moro em Cuiabá e viajo ao Brasil. Então, eu tenho que ter uma cozinha, uma diversidade muito grande. E nessa minha andança, eu passei um tempo no Xingu, no Parque Nacional, em algumas etnias na Amazônia. E eu aprendi. O Moken, Mukiar, é uma das técnicas mais antigas que nós temos de conservação do alimento, que é a defumação. Nós temos três formas de conservar o alimento sem depender de energia, de refrigeração. A salga, que a salga veio bem depois da defumação, porque a salga foi descoberta pelos bascos espanhóis. E aí a gente tem a imersão, que a gente fala assim, você já comeu carne de lata? Frita a carne na banha, fica cuidada ali, fica na fazenda três meses. Então, é uma maneira que a gente tem milenar de conservação, que é a imersão na banha e a defumação. E o Moken é uma defumação? Os índios, os indígenas, os povos originais, o que eles fazem? Eles caçam e quando tem uma quantidade a mais que não é o do consumo imediato, eles fazem... É como se fosse uma grelha de madeira, madeira verde, e daí eles põem a caça ali em cima. Cartaruga, macaco, o que eles caçaram? O peixe, e vai moqueando aquilo por doze horas, um dia, dois dias. Quanto mais tempo, mais é a defumação, maior tempo de conservação eles vão ter desse alimento. E sem o sal? Sem presença. Sem sal. Os povos originais, antes não tinha, hoje é outra realidade, mas não tinha. Então, você não tem nenhum tipo de tempero. Então, ele defumava no Moken e era a maneira que ele tinha de conservação. Hoje, lógico, o paladar da gente não está preparado para isso. Mas eu tento ainda fazer esse resgate, o mínimo de interferência possível. Tanto que eu moquei, eu fiz o pirarupu ontem, sem tempero nenhum. E no final, eu corrigi um sal, fiz um azeite temperado ali e tudo, e a gente ajustou. Mas eu acho que, eu penso assim, o peixe, a gente tem que sentir o gosto do peixe. Você já viu? Tem gente que vai, nossa, mas esse peixe está com gosto de peixe. Ainda bem que o peixe está com gosto de peixe. Você pensou se o peixe estivesse com gosto de frango? Já pensou? Então, assim, mas o paladar hoje é muito diferente do antes. Então, a gente tem que ajustar. E eu pego, moqueio, e na hora de servir, a gente faz as correções devidas. De sal, uma pimenta, um azeite temperado, alguma coisa. E foi um sucesso, cara. O peixe de 100 quilos fez assim, uma horinha, acabou tudo. E você falou que acabou em uma horinha para moquear esse que você fez ontem. Começou cedinho, né? Eu coloquei, era 6h40, e a peixe está pronta 2 horas da tarde. As 2 horas da tarde. Era um peixe de 100 quilos, né? É, e realmente é outra. Então, a gente está falando de um volume de lombo, de cobertura muito grande. Então, a gente gastou esse tempo todo. E estamos aqui valorizando o peixe de Rondônia, né? Que a porta de entrada de vocês aqui é o tambaqui. É um peixe fantástico, fantástico, fantástico. E a gente, N preparos que a gente consegue fazer com esse pescado, com esse tambaqui. Então, a gente já fez tambaqui segunda. Amanhã eu vou preparar um ceviche de filé de tambaqui. Ceviche cru. Cru? É. Vai ser o que vai estar disponível lá amanhã para quem for lá. É, amanhã eu vou ter uma ventrecha, uma pistelinha de tambaqui. Vou ter o ceviche de tambaqui e vou... Eu acredito que eu devo fazer também como se fosse uma muqueca de tambaqui também. Eu quero aproveitar 100% o tambaqui. Aí, ó. Você já... Quem vai vir amanhã para a décima Rural Show e for visitar lá... Ali é o setor, espaço... Espaço da pescicultura, né? Espaço de peixes de Rondônia. Espaço do peixe de Rondônia amanhã. Desceu no caminho central. Você chegou no laguinho, a gente está ali à esquerda. Maravilha. Uma outra coisa. A gente vinha conversando e você falou o seguinte. Que o rondoniense, embora tenha peixe, tenha tambaqui, tenha pirarucu e outra jatoarana e outras espécies aí, mas não come peixe? O que acontece com o rondoniense? Pois é, cara. E aqui é uma região amazônica, né? E eu acho que a cultura que veio de fora para cá, o consumo da carne bovina é muito grande. E aí foi meio que esquecendo do peixe. Rondônia é o terceiro maior produtor em toneladas, em peso de pescados do Brasil. Em espécie nativa, é o primeiro. É o maior produtor de espécie nativa do Brasil. Tudo que é produzido, grande parte vai para fora. Eu acredito que 80%, 90%, né? Pra você ter uma ideia, Manaus vem comprar peixe de vocês. Isso. O maior comprador de peixe de Rondônia é Manaus. Tem que vender, mas também tem que consumir, né? Tem que consumir. Então, assim, o consumo em Manaus é muito grande de pescado. Hoje, o que eles têm lá, eles não conseguem. Vem buscar em Rondônia. O rondoniense tem um pescado de qualidade, sabe? A gente tem que quebrar esse paradigma, aquele pensamento antigo que fala assim, o peixe de tanque tem gosto de barco. O peixe de tanque não tem gosto de barco. Pra isso tem as tecnologias recentes daí. Sim, era uma criação antiga de peixe que o cara lavava o chiqueiro, o cara lavava o galvinheiro, aquela água caía no tanque, o peixe se alimentava daquilo. Então, hoje, cara, você pega fazendas aqui em Rondônia que tem 160 hectares de lâmina d'água, né? Você tem biólogo, você tem zootecnista, veterinário, full-time, cuidando disso pra ter uma qualidade. Então, como que um peixe desse pode ter um retrogosto e te lembrar um barro, né? Isso é coisa antiga, é coisa que quando se começou o cultivo. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma. O peixe de cativeiro é fantástico. A qualidade é fantástica. É um peixe que a gente tem todo o controle, né? Não abate. Então, você tá tranquilo. É um peixe que é cifado ou sim. A gente tem os órgãos que são responsáveis por fiscalização. Então, a gente brasileiro e o rondoniense, que tem tudo isso no quintal, deixa de comer uma proteína fantástica, com preço acessível. Hoje, o pescado aqui pra vocês tem um preço muito acessível. E o consumo é muito pouco, é muito baixo, né? Eu acho que falta um incentivo, um trabalho em cima disso. Pra gente encerrar, no final do ano, quando a gente for fazer aquelas merecidas férias de descanso, eu, meu diretor, o Max, o Renato, nós vamos lá pra Chapada dos Guimarães lá. Aliás, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Guimarães, lá próximo de Cuiabá, 60 quilômetros depois de Cuiabá. Vamos pra lá. E se a gente chegar lá no restaurante, como é que a gente encontra o restaurante? Entrou na cidade, o restaurante está lá. É o restaurante? Fogo. Fogo. É bem legal. É uma cozinha, a gente fala outdoor cooking, né? Você vê a gente fazendo tudo. Eu cozinho tudo, eu faço desde salada na brasa sobremesa, tudo usando brasa fogo aberto. Qual que é, assim, nas férias lá? Se a gente chega lá, dá pra ter uma ideia do que a gente tem lá de cardápio lá, de peixe? Ah, lá a gente, lá não é o Tambaquira, é o Pacu, né? Pacu, né? É, o Mato Grossoense come o Pacu. Mas aí eu já tenho polvo, você já tem um camarão, você já tem carnes, já é um cardápio bem diversificado, feito no fogo direto, né? Pra o internauta que está agora acompanhando pelo Giparaná Notícias e que vai ver agora ao vivo, nós estamos ao vivo, ao vivo agora ou depois, e quiser contactar, ver você no Instagram, trocar uma ideia lá, ver o teu trabalho, que é fantástico, como é que faz? Euvescio, H-E-L-V-S-I-O, euvescio Maciel Oficial, né? Eu brinco assim, eu falo, gente, me segue, só minha mãe que me segue, por favor, me segue. Euvescio Maciel Oficial, a gente viaja pelo Brasil, mostra tudo, tem bastante receitinhas, o meu canal também é Euvescio Maciel no YouTube, ou então Prato Feito Brasil. A gente escreve Prato Feito Brasil, a gente está no YouTube com esse canalzinho, umas receitas, e é isso. E obrigado por esse bate-papo, obrigado pelo convite. Beleza, vai acabar a Rural Show, você vai embora, viaja amanhã? Já viajo amanhã. Já viajo amanhã, mas tem programação já pro restante do ano? Porque você está em tudo quanto é feira, gente. Sim, eu já estou em Brasília, sábado e domingo agora, tem um grande festival que chama Brasas, e depois vou para o Churrasqueadas em Indaiatuba, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Portugal, e aí vai. Se der tempo, aí uma passadinha em Brasília, só para tomar uma água lá. É, só. É que ele falou que também reside lá em Brasília, mas passa lá pouquinho lá, né? Mas beleza. O Eulvécio, foi um prazer recebê-lo aqui, sucesso para você, trabalho que você faz, certamente ele deve ser multiplicado, né? Deve ser... Sim, a gente tem que multiplicar isso em rondonienses. Talento brasileiro aí. Peixe, coma um peixe, peixe é saudável, e tudo que é feito no Brasil é bom, né? Parabéns ao chefe de cozinha, Eulvécio Maciel, talento brasileiro da culinária, conversou aqui conosco, e a programação da 10ª Rural Show que você acompanha aqui no nosso Rural Cast Show, pelo Gio Paraná Notícias. Amanhã tem mais, a gente continua aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais atores que fazem acontecer a 10ª Rural Show Internacional.